Gente, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como eu faço uma francesinha nas minhas unhas imitando gotas de chocolate. Ó, fica super bonitinho, é super prático. Dá pra gente fazer em casa mesmo, pra quem gosta de unhas decoradas, né, sair aí do tradicional, e assim, eu particularmente achei lindo. No anelar, pra diferenciar, eu fiz, pra lembrar um pouquinho uma cauda caindo em cima de um sorvete, ou então uma cobertura de um bolo, vai da imaginação de cada um, né. Eu usei, no anelar, eu usei esse rosa da Risqué, momento Penélope, e esses aqui eu usei só um esmalte mesmo. Aí eu deixei essa daqui pra gente fazer. Então, meninas, eu vou passar a base, mesmo, normal, já passei. Aí eu vou usar esse esmalte aqui da Revlon. Esse esmalte da Revlon, o bom, é que ele é bem parecido com chocolate, bem pra o que eu queria mesmo, que lembrasse, né, que essas minhas são inspiradas em gotas de chocolate. Então eu queria que a cor fosse mais próxima do chocolate. Aí eu vou usar esse daqui, é 415. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma francesinha, em primeiro lugar, na minha unha. E pra fazer minha francesinha, eu vou usar a parte crescida da minha unha. Aí eu vou fazer a minha francesinha aqui. Pronto. Aí eu fiz a francesinha. E não precisa se preocupar da francesinha ser certinha não, porque vai ter as gotas. Então, a francesinha pode ser um pouco desnivelada mesmo. Aí eu vou pegar o pincel, umedecer aqui no esmalte e vou começar aqui da pontinha. Vou pegar, vou puxar, pode ser até no meio, até no final, menorzinha. Aí vai dar criatividade de cada um. Eu preferia assim. Aí eu vou pegar aqui no meio e vou fazer, e vou puxar um pouquinho assim. Isso. Agora eu vou pegar mais aqui do outro, mais próximo dessa gotinha do meio. Aí eu vou puxar, e ela tem que ficar assim mesmo, tremida, pra dar a impressão de ser mais verídico, né, no caso. E aqui nessa ponta agora, eu vou pegar, deixa eu pegar aqui mais um pouco. E fazer assim. Ó, o que que a gente pode fazer? Se eu achar que a gotinha ficou muito fina, alguma coisa do tipo, eu posso ir consertando assim. Como sempre, né, a gente vai consertando. O que fica falhado, alguma coisa assim. Aí eu vou passar mais uma de mão, aqui em cima da minha francesinha. Pra caso tenha ficado, as gotas tenham ficado marcadas. Aí vai sair a marcação. Agora nós vamos limpar. Deixa eu só limpar aqui rapidinho pra mostrar pra vocês. Ó. Ficou assim, meninas. Minha inspiração em gotas de chocolate, minha francesinha. E, depois que secar um pouquinho, eu espero secar um pouquinho, e eu passo um extra brilho. Eu uso esse daqui da Big Universe. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. É super prático, super fácil. Pra quem gosta de fazer unhas decoradas, como eu já falei. E é isso. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.